Então, para o caso específico da doutora Karina, nós fizemos, então, um protocolo inicial de fotografias em vídeos e um escaneamento introral. Todo esse material foi para um designer, que a gente chama de cadista, e ele fez todo um processo de planejamento virtual, melhorando, então, o contorno, melhorando o formato, melhorando o perfil de emergência, diminuindo o volume dessas peças que estavam extremamente exagerados. Com o paciente anestesiado, nós fizemos a remoção de toda aquela parte de infiltração, restos de cimento, fizemos uma adequação do preparo de acordo com aquele planejamento digital prévio e fizemos o que é muito importante para esses dentes que foram extremamente desgastados e que foram expostos à parte sensível, à dentina. Nós fizemos o que a gente chama de selamento dentinário imediato. É uma proteção dessa parte sensível para que o paciente não tenha uma sensibilidade tanto transoperatória quanto uma possibilidade de ter uma sensibilidade pós-operatória. Eu tenho recebido no laboratório muitos casos de retrabalho. Erro morfológico, excesso de material na gengiva, excesso de volume ali no perno cervical. Esse paciente, como ele tinha muito excesso, foi preciso o doutor Alisson remover as facetas, ele provou na boca do paciente já em cima dos preparos e obteve esse resultado. A partir desse resultado, nós chegamos nesse resultado com cerâmica e olha só como estava o preparo dessa paciente. Nesse caso dela, como a gente vai fazer um retrabalho e a gente não sabe o que tem ali embaixo, a gente entra num campo minado. Eu preciso remover as peças e, através daquele planejamento que eu fiz, eu preciso replanejar durante a fase transoperatória. Então eu, dentista, preciso entender de materiais cerâmicos. E então foi feito aí isolamento, preparo das peças, preparo do substrato dos dentes e foi feita então a parte de cimentação adesiva. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri